A ferida seca, né, gente? A gente para de falar tanto na dor, nas coisas, tem uma hora que a gente tem que entender que foi melhor assim. Às vezes a gente tem que ser ceifada mesmo, pra poder voltar, voltar, nascer, a brilhar de novo, a ter flores. Sempre chega a primavera, né? E é isso. Por isso essa canção foi feita. Se a gente... Olha, eu não quero confundir sua cabeça, nem posso lhe pedir que me esqueça, eu só quero paz no teu coração. Porque o tempo é a casa pra memória Esconde as perguntas da memória E sem se notar Já foi um amanhã Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida O que passou, passou e não tem jeito Mas guarde-me dentro do peito O gosto bom daquele amor Eu já chorei demais Eu já chorei demais Eu já morri Eu já morri Feliz pra comparar Enquanto bate Um coração Quero amar Enquanto bate Um coração Que é o amor Que é o amor Eu já morri Eu já morri